Oi gente, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira. Ontem não teve vídeo no canal, quinta-feira. Tô meio coisada, sabe? Ontem eu também tava meio coisada. Ontem eu tava meio coisada, hoje eu tô menos coisada. Tem dia que a gente não tá bem, né gente? Então, eu não gravei vídeo pra vocês. Acabei de botar as meninas pequenas pra escola, Laura e Elis. Hoje foi fácil, porque hoje é sexta-feira, então é dia de elas levarem salgadinho pra escola. Então, elas levaram salgadinho, suco e água. Então, é muito prático, né? Só colocar dentro da merendeira e tá pronto o lanche. Mas elas foram tão bonitinhas, porque eu arrumei o cabelo delas ontem à noite pra elas acordarem hoje. Então, hoje foi prático. Hoje, de fato, foi prático. Hoje eu podia acordar às sete horas da manhã, mas infelizmente me ligaram às seis e cinquenta e cinco pra saber de curso. Gente, não dá. Não dá, não dá. Falta muito senso, muita noção das pessoas. Você não liga pra ninguém às seis e cinquenta e cinco da manhã, se não foi uma emergência, né? Mas enfim. Bora. Então, eu já botei as meninas pra escola. Falta a Camille e a Cailane, que é a amiguinha dela que tá aqui em casa, que dormiu aqui ontem, da sala dela. Aí, elas vão pegar um pouco mais tarde, então elas devem estar se arrumando agora, porque eu já chamei. Eu vou fazer minha aula de estepe e vou fazer minha aula de estepe, tomar banho, lavar o cabelo. Só com shampoo. Era pra lavar com sabão de coco, mas eu não tenho sabão de coco aqui em casa. Vou lavar só com shampoo, porque hoje eu vou fazer um mapeamento cerebral. Logo depois do almoço, tem que ir lá fazer esse exame. Eu sempre reclamo com vocês aqui da minha enxaqueca, né? Então, meu óculos tá no grau certo, a minha alimentação tá ótima. E mesmo assim, eu não paro de ter enxaqueca. E são enxaquecas, assim, de dez dias que os analgésicos pra enxaqueca não passam. Então, eu tô indo no... Fui no neurologista na quarta-feira, é, na quarta-feira eu fui no neurologista e ele me pediu esse exame. Aí eu vou fazer hoje, depois eu vou marcar pra poder levar o exame pra ele. E também eu tenho um bolo pra entregar amanhã. Então, ontem nós assamos as massas, também ia fazer o recheio, só que ficou tarde. E faltou um creme de leite, eu vou ter que comprar. Aí eu vou comprar o creme de leite e quando eu... Vou pedir pro Marcelo comprar e agora de manhã eu vou fazer os recheios. Vamos fazer, né? Ele me ajudou. Ele fez as massas, na verdade. Aí eu vou fazer os recheios dos bolos que tem pra entregar esse final de semana. E é isso, gente. O final de semana vai ser... Hoje, sexta-feira, vai ser um pouquinho mais agitado do que o normal, mas... Vambora, tá bom? É isso. Vamos lá, vou fazer meu exercício físico do dia. E é isso, bora. Gente, fiz a aula com o step. Agora, como hoje eu tô de fogo, eu tenho mais um tempinho, vou fazer essa aula de zumba pra iniciante. Olha como eu tô suada. Nunca fiz, tá? A aula de zumba. Então, por isso que eu vou tentar com uma tranquilinha pra iniciante. Vamos ver se eu consigo. Oi, gente. Então, já tomei meu banho. Depois que eu fiz o step, eu tentei uma zumba lá, que tu falava que era pra iniciante. O troço era super difícil. O que eu fiz? Botei música assim mesmo, ó. Porque aí eu vou na onda da música, porque eu gosto da música, porque eu já conheço, já escuto. E aí eu fui dançando do meu jeito. Foi bom, continuei suando do mesmo jeito. Agora já tomei banho. Lavei o cabelo. Eu não tinha sabão de coca aqui em casa. Aí eu usei o shampoo anti-caspa mesmo. E não passei nada no cabelo. Não passei condicionador. Mas só que, ó, fica horrível. Eu não consigo nem pentear. Fica muito difícil de pentear, porque vai quebrando, arrancando os cabelos todos. Aí eu passei um pouquinho de creme nas pontas. Porque senão eu não ia conseguir. Só nas pontinhas mesmo. Senão eu não ia conseguir pentear e mais tarde eu vou sair daqui que nem uma bruxa. Era pra ter lavado ontem o cabelo. Só que não ia adiantar lavar ontem, porque hoje eu tava no foco de fazer o exercício. Eu tenho feito todos os dias de manhã. Eu tenho feito o step. Então, tem dia que eu faço esteira e hoje eu fiz a dança. Então, eu achei a dança melhor do que fazer esteira. É mais divertido. Mas aí talvez dê pra intercalar. A dança e a esteira aí, mas mantendo o step. Né? Que faz um bom esforço. Então, agora eu vou descer pra mexer lá com as coisas dos bolos lá que eu tenho pra entregar. E também já vou vendo o almoço, porque as meninas não ficam em casa sozinhas, né? Eu deixo elas na casa da minha mãe enquanto eu vou lá fazer o exame. É isso. Vou lá fazer essa parte. E é isso. Bora. E é isso, é isso, é isso. Gente, é só antes de... Ai, meu Deus, o homem do alho. Antes de dar início aqui, eu vou tomar um iogurte, que vai ser meu café da manhã. Ainda não tomei o café da manhã. Vai ser um iogurte agora o meu café da manhã. Bom, gente, já comecei aqui os trabalhos. Ó, Carmen está aqui mexendo brigadeiro de ninho e eu tô aqui mexendo o recheio de coco. E falta também um recheio de chocolate, duas receitas de cada. Já tenho um bolo montado na geladeira também e tenho dois pra montar hoje. Final de semana vai bombar? Vai bombar, mas eu gosto. Final de semana quando tem bastante encomenda, às vezes não tem encomenda. E às vezes eu recuso encomenda, mas tem final de semana que eu gosto de pegar já bastante encomenda. E garanto meu dinheirinho extra, garanto os vídeos lá do canal Mundo Doce da Mari. Tem final de semana que eu tô mais disposta a trabalhar. Vou deitar aqui a salsa, porque senão depois fica me machucando, ó. E é isso, gente. Bora mexer recheio. Enquanto o Carmen trabalha ali mexendo brigadeiro de ninho, eu faço de coco. E depois a Carmen é que vai fazer o chocolate, entendeu? Eu tô fazendo de coco só pra adiantar. E aí eu deixo pra fazer na mão os recheios que pegam um ponto mais rápido. Tipo ninho, coco e amendoim. São recheios que pegam um ponto muito rápido. Aí eu dou preferência de fazer eles na mão, né? Porque aí eu mexo menos. Gente, tô aqui na luta, confeiteira, barra, mãe. Eu não posso esperar os recheios ficarem prontos pra começar... Deixa eu até ligar aqui o exaustor. Pra começar a fazer o almoço, porque já tá em cima da hora das meninas chegarem da escola. Então meu recheio de chocolate tá ali, é o último. E eu tô aqui agora fazendo um purê de abóbora. Minha mãe me ensinou. Então como que eu fiz? Depois descasquei, cortei a abóbora em cubos pequenos. Quanto menor o cubo, mais rápido ela cozinha, né? E aí... Deixei ela aqui cozinhando na própria água dela mesmo. Fui pingando um pouquinho de água de vez em quando. Temperei com um pouquinho de azeite, alho, chimichurri e cheiro verde. E aí deixei aqui cozinhando. E depois que ela deu uma secadinha, eu vim aqui com essa espátula mesmo, ó. E fui amassando. O que que eu não coloquei aqui? Sal. Eu não coloquei sal aqui porque... Eu vou colocar requeijão. Agora depois dela amassada eu acrescento uma colher, uma colher e meia de requeijão. Depende da quantidade de abóbora. E aí tá pronto meu purê. Então não precisa do sal por causa do requeijão. De preferência o requeijão light, né gente? Eu não tenho light aqui, quando eu fui comprar não tinha. Mas de preferência... Pra quem tá fazendo dieta é o light. Pra quem não tá, usa qualquer um, né? E isso aqui é principalmente pra mim e pro Marcelo, tá? Eu e o Marcelo vamos comer purê de abóbora e a proteína. E a salada. E as meninas vão comer a mesma coisa, só que vou fazer um macarrãozinho pra elas também. Eu ia fazer arroz, só que como já tá em cima da hora, eu desisti do arroz e vou fazer o macarrão mesmo. Então enquanto eu tô mexendo aqui só mais um pouquinho, gente, tá? Terminar de dissolver os pedacinhos que ficaram. Tá vendo aí? Amassou tudo, tá tudo amassadinho. Aí pronto, só pra sentar o requeijão. Aí você prova. Se você achar que precisa de sal, você põe. Se você achar que não precisa, segue o bairro. Gente, almoço pronto, ó. Eu fiz linguiça toscana na airfryer. Aí eu corto ela assim, fica mais fácil, né? E deixo aqui. Aí pras meninas eu fiz o macarrãozinho alho e óleo. Alho e óleo não, mas na verdade é manteiga e... Usei manteiga e alho. É aqui o purê de abóbora. E a salada de repolho, pepino e tomate. Eu não vou colocar feijão hoje. Tem até na geladeira, porque elas não gostam muito de comer macarrão com feijão. Aí hoje vai sem feijão, mas geralmente eu coloco. Ei, você é um lindão, mas você é muito sem vergonha. Muito sem vergonha. Mija a casa inteira. Vou cortar teu pinto, meu irmão. Vou cortar. Que tu é o mijão. Não dá, gente. Mija tudo, ó. Cortina, ó. Cortina amarrada. Cortina amarrada. A sala hoje tá uma bagunça, porque eu não desci pra arrumar. É forrar o sofá, passar o aspirador aqui nesse tapete, porque esse tapete é bom a gente usar o aspirador. A Laurinha tá fazendo o dever de casa, enquanto a Camilinha não chega da escola, porque a Camilinha hoje sai um pouquinho mais tarde. Aí o Marcelo foi buscar ela. Hoje é dia 22, Laurinha? É, 22. Aí o Marcelo foi buscar a Camilinha, enquanto essa Laurinha tá fazendo o dever de casa. Eu não sei porque ela tá fazendo aqui no rack, gente. Essas crianças cismam de brincar no rack, desenhar no rack. Não adianta. Aí é isso. Aí a gente também vai fazer o dela aqui, ó. Vou ajudar ela. E não pode sentar na mesa, não. Tem que ser aqui, né? No sofá. E dá um jeitinho também aqui nessa sala. E aí E aí Tchau. Tchau. Gente, já fiz meu exame e agora eu tô aqui na casa da minha mãe. Tive que sair de casa com o cabelo assim e voltei pior ainda, ó. Cheio de gel na cabeça. Ó, cheio de gel. Fiz lá o exame. Foi bem tranquilo, só ficar sentadinha lá. Ela coloca um monte de eletrodo na cabeça da gente. O que você quer, Liz? Ela coloca um monte de eletrodo na cabeça da gente. A gente fica lá sentadinha, ela manda fechar o olho, manda abrir o olho e pronto. Eu tive que sair de casa com o cabelo assim, ó. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Agora tô cheio de gel na cabeça, ó. Mas eu vou lavar o cabelo daqui a pouco e a minha irmã vai fazer... Vai vir pra cá pra fazer uma escova no meu cabelo, que eu tava afim de escovar. Ai, olha isso, gente. Aí eu vou esperar a minha irmã vir pra cá pra fazer uma escova no meu cabelo. E é isso. Daqui a pouco eu tenho que ir pra casa porque eu tenho... Que montar os bolos, né, de amanhã. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Hora do lanche. Vou comer um ovo com peito de peru. E vou tomar chá preto com pêssego. O pessoal vai comer um pãozinho com mortandela aqui, mas vou ficar firme no... No... No lanche sem carboidrato. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, tô pronta. Sobrancelha feita. Unha do pé feita. Cabelo também, diferentinho. E vou jantar. Aí a minha mãe tá fazendo macarrão pras crianças, né. Aí eu falei, ah, vamos dar jantar elas aqui. Porque aí a gente não precisa fazer janta quando chegar em casa e vamos comer marmitinha. Aí eu tenho as minhas marmitinhas, ó. Aquela que eu fiz. Tá aqui, hein. Eu falei, vamos comer. Só que elas estão com arroz, né. O combinado era não comer arroz. É... O carboidrato por três dias. Mas é arroz integral. O índice glicêmico é baixinho, assim. Não é tão alto, né. Então vai esse mesmo. Aí a gente come a marmitinha. A Marcela vai comer também a mesma coisa. E daqui a pouco a gente vai embora. Vamos só dar jantar, dar jantar pras crianças e vamos pra casa. Porque pra não ficar muito tarde, né. A gente tá evitando de ficar até tarde na rua. Bom, eu tô aqui no ateliê esquentando. Vou jantar e depois vou pra casa. Chegar em casa tem que montar os bolos ainda. O dia amanhã, né. Ainda tem isso. Mas é isso. Gente, acabei de chegar em casa agora. Vou só colocar a toca, a vental. Lavar as mãos e... Montar já aqui os bolos de amanhã. Já tô meio atrasadinha. É... Na verdade eu não tô atrasada. Na verdade eu já quero dormir, né. Quero deitar, quero ir pra cama, ficar quietinha. Então acabar logo com as obrigações. Vou montar aqui os bolos. Pra poder finalizar o dia. Tchau. 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 Oi gente, então. Já terminei de montar os meus bolos. Dei uma lavadinha na louça e, agora vou colocar Dona Elis pra tomar banho. Fala um oi aí, Elis. Só a Elis que veio comigo, as outras meninas ficaram lá na minha mãe. A Camila e a Laura ficaram lá na minha mãe. Vai só a Elis. Quem bocejou junto comigo aí Deixa um comentário aqui embaixo Tenho certeza que alguém bocejou juntinho comigo É... Eu vou botar eles pra tomar um banhozinho agora Vou tá lá pra dormir, que já tá super tarde Ih... Que tosse essa Que eu não tinha tosse, não tinha nariz escorrendo Não tinha nada, até agora E também vou deitar daqui a pouco Vamos, meninos Vai lá Prontinho, gente Estamos prontos pra dormir O Marcelo tá lá embaixo assistindo a reportagem Aí eu vou deixar eles aqui comigo Depois ela vai lá pro quartinho dela Esse foi o vídeo de hoje Eu sei que eu fiquei a quinta e a sexta sem postar vídeo pra vocês Mas, como eu disse Eu não tava muito bem, né Não deixei de fazer As minhas atividades Mas não tava com clima pra gravar, né Todo mundo tem um dia ruim, né E é isso Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, não esqueça de dar um joinha Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Se não, segue a gente no Instagram Arroba o mundo doce da Mari Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau